Vá juntando a família, no sofá vá sentando, aumente o volume que está começando e faça uma pipoca, enche um copo de coca que é hora do rebobinando. E a 99 quilômetros de Aracaju, aqui no centro-norte sergipano, hoje vamos rebobinar a história de Aquidaban e você que está em casa, assim como eu, vai conhecer um pouco da história, tradição e cultura dessa cidade. Para a gente entender e conhecer um pouco da história de Aquidaban, a gente tem que vir primeiro no cemitério. E eu estou com a ajuda do historiador Claudinei Silvio, que vai explicar um pouco dessa tradição de cultuar o Dia dos Finados e também propriamente dita do nome da cidade de Aquidaban, parte do cemitério, não é isso? Exatamente, a Aquidaban surgiu no princípio do século XIX, quando o parentes de Antônio Cardoso de Barros chegou aqui na região, implantaram a fazenda de gado, justamente neste local onde estamos, onde hoje aqui é o cemitério, foi uma fazenda de gado. Em frente a essa fazenda, a família construiu uma capelinha em homenagem à Senhora Santana. Com o passar do tempo, outras famílias foram chegando de outras regiões e foi construído também um cemitério. Esse cemitério, ele localizava onde hoje é a Praça de Eventos, o comércio, o centro comercial da Aquidaban. E como era uma povoação que não tinha nome, então as pessoas que passaram por aqui acharam de dar o nome de cemitério. Então foi o primeiro nome da nossa cidade, ainda como povoado, foi cemitério. Depois passa a se chamar Santana do Cemitério, com homenagem à padroeira e o primeiro nome. Depois muda novamente o nome, passa a se chamar Santana do Aquidaban. E só por último, em Aquidaban. Agora, por que o nome Aquidaban? Aquidaban foi justamente uma homenagem que os moradores da cidade decidiram fazer ao Brasil na Guerra do Paraguai. Já que o Brasil teve uma guerra com o Paraguai de 1865 a 1870. E quando essa guerra acabou, então os moradores decidiram homenagear o Brasil, né? Com a vitória sobre essa guerra. Então deram o nome de Aquidaban. Por isso esse nome. Então os populares que deram esse nome, e hoje em dia os populares cultuam aqui o Dia de Finados, né? Desse jeito, até eu, minha família inteira daqui da Ban, eu venho pra cá desde criança, principalmente pro cemitério. Dia de Finados a gente vem e coloca vela, a gente vem e é uma festa aqui na cidade. É comum no Dia de Finados, vários comerciantes armarem barracas onde se vende muitos produtos. Eu já entrei muito no cemitério comendo espetinho, minha mãe brigando. Mas tá comendo espetinho aqui em cima da carneira de mãe. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, não vou comer um torão de espetinho de frango. Que besteira, né? Existe isso. Tem alguns comerciantes que vendem desde velas e flores, né? Pra se colocar nos túmulos. Mas também alguns comerciantes vendem bebidas, comidas, tem até mini parque. A festa do cemitério é praticamente um patrimônio de Sergipe. Porque o nosso cemitério, ele fica no centro da cidade, fica de frente pra nossa paróquia. Ele é um cemitério muito bem cuidado, totalmente iluminado, todo calçadozinho, certo? Todo no cimento, muito lindo. E aí as famílias têm condições de visitar seus familiares sem ser necessidade de ser de manhã ou de tarde. E como tem uma estrutura bem legal de iluminação, dá pra todo mundo estar presente. no nosso cemitério à noite. E aí várias famílias deixam pra ir à noite no cemitério e acaba aquele encontro de pessoas causando praticamente como se fosse uma festa mesmo. Porque você tem setenas de pessoas ali, num ambiente noturno, todo mundo bem paramentado, bonito, graças a Deus. E aí viram como se fosse praticamente um ponto turístico da nossa querida aqui da BAM. Aí, meu amigo, é aqui a noite toda. O povo vem e tal, já vem tudo arrumado. As mulheres de Taman, com os homens tudo pré-filadozinhos. Aí uma vez, eu era pequeno, meu pai já é falecido, infelizmente, né? E ele é enterrado em Frei Paulo. Aí a gente tá acostumado aqui a ir pro cemitério. Cheguei em Frei Paulo pra uns primos meus e eu disse, ei, vamos lá no cemitério ver meu pai. A mulher, rapaz, você tá doido. Porque aqui da BAM é cultor desse jeito. Esse aqui tá minha avó aqui. Todo dia de finada a gente vem e bota vela. Essa é a tradição desse povo de fé daqui de Aqui da BAM. E olha, outra coisa muito interessante. Você sabia que a igreja foi criada muito antes do nome Aqui da BAM, da cidade propriamente dita Aqui da BAM nascer. Então vamos lá na igreja saber um pouco dessa história e conversar com o padre, se ele tiver por lá também. A nossa cidade, ela já surge em torno da fé. A igreja, a matriz, ela está bem antes da formação da cidade, propriamente nos termos. A paróquia surge em 1872, então é bem mais velha do que a cidade. E a gente vê essa devoção do povo aqui na nossa paróquia, a senhora Santana, como costumo falar, a senhora Santana de Aqui da BAM, a nossa padroeira. E é um povo de oração, um povo de fé, que cresceu orientados pelos costumes religiosos. Então a nossa cidade, ela surge em torno aqui da igreja matriz. A cidade começa aos arredores da igreja matriz. A festa do padroeiro de 2020 aqui da nossa querida Aqui da BAM está sendo diferente pelo motivo que todos nós sabemos, o momento de pandemia que a gente vive. Aqui da BAM é apaixonada por Nossa Senhora Santana, a população é venera, tem um carinho enorme. E esse momento seria um dia que a cidade estaria em êxtase. Nós estaríamos com as avenidas aí com 15, 20 mil pessoas tomando de conta. É uma coisa muito linda, que é tradicional anualmente na nossa procissão. Filhos de Aqui da BAM que povoam aí todo o país, os quatro cantos do país, estariam aqui, revendo seus familiares, revendo seus amigos. A data da Nossa Senhora Santana é uma data não só da padroeira, mas dos filhos da terra. Então é uma data extremamente especial para a gente. Claro que a gente está comemorando de uma maneira diferente, mas graças a Deus nós conseguimos de forma improvisada, claro, fazer grandes novenários, para ser um dos motoristas que a gente pensou que não ia ter, acabou tendo devido à organização, engajamento e o respeito das pessoas, usando máscara, mantendo distanciamento. E meu amigo, essa cidade, além de muito mistério, tem vários artistas, viu? E estou aqui para conhecer Sandro Artes, grande artista. Liga aí, meu patrão, tudo certo? Gostei da camisa, viu? Tem gente que não vai gostar não, viu? Está certo? Vamos ver suas obras de arte aí, tem como mostrar para o pessoal? Então vamos nessa, vamos nessa. Meu compadre, como é que você teve a ideia para fazer? Porque são materiais recicláveis, é isso? É, aqui é um tronco de jaqueira, que ia ser virado lenha e cinza, mas como eu gosto de reciclar e preservar a natureza, aí eu decidi transformar num trenzinho de madeira. Desde criança foi assim? Eu não tive muita oportunidade como adolescente, né? Como criança, né? Aqui futuramente vai ser um trabalho voltado para as crianças e adolescentes daqui da Banco. Quais são os outros trabalhos que você consegue fazer? É, o trabalho voltado aqui na reciclagem, né? Porque a maioria é tudo reciclagem, mas tem um trabalho também voltado no... Não é na educação junina, nas ornamentações natalinas. Ah, o negócio de Natal é você que faz, né? É, também. Há muitos anos, há mais de 15 anos, a ornamentação de Natal de aqui da Banco, o sonjão de aqui da Banco, é tudo eu que faço. Pô, Sandro, que honra conhecer seu trabalho de perto. E a gente vai conhecer mais artistas de aqui da Banco agora. Vamos embora. E por falar em artista, agora vamos conversar com um que eu sou muito fã, desde pequeno, não vou falar de criança não, que é pra não chamar ele de véio. Mas desde pequeno eu acompanhei ele nos casamentos do Matuto em aqui da Banco, que é Danielzinho, caceteiro do forró. Se eu tivesse um sobrenome desse, Danielzinho, eu ia ser muito estourado, porque coxinha já é complicado, né? Mas Danielzinho, me conta, você é filho de aqui da Banco? É isso aí, coxinha, sou sim, sou filho de aqui da Banco, povoado Campo Redondo, né? É um dos menores povoados aqui da nossa cidade, né? Todos conhecem. Povoado Campo Redondo aqui na cidade que vai pro papel, papel de Santa Luzia, papel de Santo Antônio. Sou filho natural de Campo Redondo. E assim, eu via desde que você começou, eu não sei quando você começou, mas eu era pequeno. E eu lembro que nos casamentos do Matuto eu lembro de ser aboiano nos mini-trios, nas alvoradas, você fazendo o aboio, que é uma cantiga típica do sertanejo, né? Do vaqueiro, que é patangelgado, é isso mesmo? É isso mesmo. O aboio, tem o aboio, o improviso, que a gente chama o repente também, e também tem a toada. A toada, ela é feita tipo uma música, e fica cantando a música sempre. E o repente, que é o aboio, como a gente chama, ele é improvisado, feito na hora. A gente pode fazer um pedacinho de um aboio, de uma toada. Eu sei que não tem instrumento, mas só pra gente comparar mais ou menos uma boia e uma toada. Pode ser uma toada até famosa, que você já faz, que o pessoal conhece. Eu vou cantar aqui a toada de Saudoso Nova Machado, que foi quem começou com a toada. Essa é uma das toadas mais conhecidas de todo o Nordeste. Todo mundo que sabe o que é toada, que acompanha a vaqueijada, conhece essa toada do Vava Machado, do Marculino, saudoso. Agora vá devagar, porque eu fico arrepiado, fico emocionado. E aí se eu ficar chorando, não vai ficar bonito aqui, né? E um aboio assim, um aboio? Um aboio, improviso é o seguinte, é feito agora, aqui na hora. E quem diz é Danielzinho, no verso que eu tô cantando, Pra os amigos e parentes, vocês que estão me escutando, Pela TV Atalai, o programa é Raibobinando. Agora é bem valor mesmo. Esse é o repente improvisado que a gente faz. Exatamente. E essa tradição veio de criança do seu pai. Isso, a tradição, isso já veio de meu pai, aprendi com meu pai, com alguns amigos, né, que sempre cantava com a gente. E meu pai deixou, se afastou um pouco, e eu continuei minha carreira desde 12 anos que eu comecei com meu pai. Depois, quando meu pai se afastou, eu ensinei meu irmão, e assim sucessivamente, meu irmão ainda hoje tá comigo, cantando as toadas, cantando os forró, né? E com alguns amigos que a gente encontra por aí. E o sentimento de tocar em Aquidaban, porque sempre que você toca aqui, eu acho que deve carregar muita, uma carga emocional muito grande, por ser filho dessa cidade, né? Com certeza, Ramon. Pra mim é uma alegria muito grande tocar aqui, na minha cidade. E principalmente o povo aqui que gosta muito do nosso trabalho, né? Como você tem prova de algumas festas aí, festas que sempre o pessoal da prefeitura deixa pra gente tocar por último, né? E teve umas duas festas aí, que a gente pensou de tocar pra ninguém. E foi muito engano nosso, que a praça tava super lotada, teve vezes a gente tocar até 6, 7 horas da manhã, e a praça super lotada de gente. Pode ser quem for, meu amigo. Mas se tiver Danielzinho por último, a raça fica até o final. O couro come. É, o couro come. Agora, Danielzinho, deixa eu lhe incomodar mais uma vez. Tem como você fazer um aboi pra Aquidaban, porque esse programa especial de Aquidaban, só pra gente encerrar, você fazer aquele improviso assim pra Aquidaban. O homem é bom, tem que respeitar, viu? E pense numa cidade pra ter artista, viu? E você sabia, você conhece, sabe quem foi José Augusto Sérgio Pano. Já não sinto em teus braços o mesmo calor. Já não sinto em teus lábios... José Augusto Sérgio Pano, ele nasceu aqui em Aquidaban no dia 3 de outubro de 1936. Ele é o maior patrimônio artístico musical do estado de Sergipe. Ele chegou a gravar mais 200 LPs, inclusive até em castelhano. 200 LP, viu? Não é esses negócios de pendragem, não. É negócio de antigamente. Antigamente. Disco de vinil. De vinil, discão grandão. Isso. E ele, com esse patrimônio que ele representa, na década de 60, provavelmente foi mais ou menos em 1964, ele estava nas paradas de sucesso na frente dos Beatles, na frente dos Rolling Stones e de Elvis Presley. De Sergipe, nascido em Aquidaban. Em Aquidaban. Tá vendo? A gente precisa conhecer um pouco mais, né? E ele deixou um patrimônio de discografia para todo mundo conhecer. E é difícil de encontrar na internet, né? E esse memorial foi feito aqui em Aquidaban para justamente isso, para perpetuar a história dele. Isso mesmo. Com a ajuda de amigos e de fãs, resolvemos fundar esse memorial para homenagear o filho da terra e que é o maior patrimônio do estado de Sergipe. Inclusive, nós agradecemos sempre a atual gestão do Governo Municipal de Aquidaban, que tem ajudado a gente a fomentar as atividades nesse memorial e as atividades em relação a José Augusto. Certo. E aqui eu vi no memorial que tem não só José Augusto, mas como diversos artistas, diversos livros, né? Tem vários eventos aqui. O que é que mais acontece aqui no memorial? Aqui no memorial nós temos uma parte da entrada, que é a parte cultural, chamada de Cine Cultural Mão Médio do Carmo, que além de filmes que nós passamos para as crianças, que é um projeto com o Ministério da Cultura, nós realizamos também atividades, os artistas utilizam agora nesse período para a live. Temos também reuniões, apresentações de teatro, é aquela parte de lá. E essa parte de cá é a parte do memorial, onde nós temos um acervo, além de José Augusto, dos artistas, das coisas antigas da nossa cidade, e temos também uma biblioteca. Seja feliz, adeus. Legenda Adriana Zanotto Música Música Ah, e a gente vai ficando por aqui com mais um Rebobinando e qual será o nosso próximo destino, viu? Siga a gente nas redes sociais e deixe sua opinião também. Grande abraço e se não rebobinar é mais caro, papai! Música Essa música chama-se Ola da Lagoa, composição do Zito Obrema. Música 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 Música